Olá, aqui é a Camila Mazuquim e esse vídeo vai pra você que começou a sua jornada empreendedora como afiliado agora e não sabe nem por onde começar, tá mais perdido do que cego em tiroteio. A boa notícia que eu tenho pra você é que a partir de agora eu vou segurar na sua mão e eu prometo que eu não vou soltar. Mas já que eu não vou soltar a sua mão, eu quero que você também não solte a minha. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra não perder absolutamente nenhum conteúdo. Toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo novo aqui no nosso canal. Mas antes de falar sobre o tema de hoje, roda a vinheta! Bom, e como eu falei anteriormente, esse conteúdo vai pra você que começou como afiliado agora, já até fez a sua inscrição, fez o seu cadastro dentro das plataformas, mas não sabe nem por onde começar, não sabe quais são os produtos que você vai se afiliar e é exatamente sobre isso que eu vim falar com você. Começando o passo a passo, nós vamos ter uma jornada aqui no nosso canal pra você que está começando como afiliado e está meio perdido ainda sobre em quais produtos você vai se afiliar, como é feito o processo de divulgação, até que você chegue no momento de realizar as suas vendas, tá? E o melhor de tudo é que esse conteúdo ele é 100% gratuito, eu vou realmente pegar na sua mão e te acompanhar nessa jornada empreendedora como afiliado. E hoje nós vamos falar sobre os principais itens, né, as principais informações que você deve receber agora nesse momento, que você se tornou afiliado, que você fez o seu cadastro dentro das plataformas e por onde começar. Bom, hoje eu vou falar pra você sobre como você pode escolher qual é o processo que você pode fazer pra começar a se afiliar aos produtos. Não adianta sair aí se afiliando pra dezenas, centenas de produtos. É importante que você fique atento a alguns critérios que façam com que você possa realmente ter uma jornada de sucesso, tá? Bom, o primeiro item, o primeiro passo quando você se torna um afiliado é você poder se afiliar àqueles produtos que você tem mais afinidade, naqueles produtos que você é um público consumidor. Dessa forma, você gera mais intimidade com o produto que você tá ofertando. Você, como é um público consumidor também daquele produto, você tem mais afinidade, você consegue saber quais são as principais dores que aquele produto vai sanar. Dessa forma, fica muito mais fácil no momento de você fazer uma divulgação, porque você sabe exatamente aonde tocar, quais são as dores, quais são os benefícios daquele produto, daquele infoproduto que você está ofertando. Então, a minha primeira dica pra você é exatamente essa. Quando você for se afiliar a algum produto, verifique aqueles produtos que você tem mais afinidade, de preferência que você seja um público consumidor daquele produto. Dessa forma, você vai ter mais segurança em ofertar aquele produto, você sabe exatamente como que ele vai agir, como o seu público vai receber a demanda daquele produto, a oferta daquele produto, tá? Bom, uma vez que você já escolheu aí os produtos que você tem mais afinidade, então você vai ter mais facilidade de fazer a divulgação, é importante você também não olhar somente os ganhos, somente as comissões que você vai receber vendendo aquele produto, tá? Quando você vai se afiliar a um produto, é importante que você olhe o histórico, verifique os depoimentos de clientes que estão utilizando aquele produto, se aquele produto tem uma aceitação imperante ao público, se ele realmente está sanando as dores do público, pra que você possa evitar gastos desnecessários, pra que você possa vender produtos que tenham uma boa reputação. Então é importante que você faça uma varredura daquele produto no qual você deseja se afiliar, verifique qual é a experiência dos usuários que estão consumindo aquele produto, e se aquele produto tem uma boa reputação, está dentro do seu conhecimento, do seu nicho de conhecimento, que você tem uma afinidade, com certeza no momento de você ofertar, vai ser muito mais fácil você vender, realizar a venda daquele produto, uma vez que você já conhece as dores do seu público, tá? Bom, o outro item importantíssimo que você precisa verificar quando você vai se afiliar a um produto, é os meios de divulgação permitidas pelo produtor. Lá dentro da página também, você consegue verificar quais são as formas de divulgação que o produtor permite. Muitos produtores, por exemplo, proíbe a divulgação dentro das plataformas de tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads, e você só pode divulgar de forma orgânica. Muitos também proíbem você divulgar o nome do produto, o nome do produtor, e assim por diante. Então é importante que você faça uma varredura no momento de se afiliar, pra você não ter nenhum tipo de proibição, pra você não ter nenhum tipo de gasto desnecessário. Imagina você investir em anúncio, e de repente você ser banido, você ser proibido de fazer a divulgação daquele produto, ou até mesmo de se afiliar àquele produto, você ser banido pelo produtor. Então você vai ter apenas um gasto desnecessário. Então toma cuidado, dá uma olhadinha quais são as formas de divulgação permitidas pelo produtor antes de se afiliar. Verifica se tá dentro daquilo que você tem como estratégia de divulgação. Então se não tiver, aí você pode procurar um outro produto que esteja dentro da sua estratégia de divulgação, tá? Um outro ponto também, que é importantíssimo você olhar, e isso também tem de forma bem clara na página do produtor, quando você vai se afiliar a um produto, é a relação se o produto, ele está disponível o tempo todo pra vendas. Existem alguns produtos que eles são sazonais. Então em algumas épocas do ano, em algum momento, o carrinho ele é fechado. Então o usuário ele não consegue realizar uma compra daquele produto, daquele produto, tá? Então fique bem atento a isso, até pra você alinhar com as suas plataformas de divulgação. Imagina você fazer anúncio dentro do Google Ads, dentro do Facebook Ads, fazer com que o usuário ele acesse o seu anúncio, ele se interesse pelo produto, e no momento de fazer a compra, o carrinho está fechado, e ele não vai conseguir fazer aquela compra. Você só investiu dinheiro, e infelizmente você vai estar gastando dinheiro, ao invés de fazer investimento, tá? Então fique atento também, se o produto que você está se afiliando, ele fica aberto todo o período do ano. Ou se ele não ficar, é importante que você faça o seu planejamento de anúncio, anúncio também de acordo com o tempo que aquele produto, ele vai estar disponível pra compra, pra que você não possa, pra que você não tenha gastos desnecessários com anúncios, com produtos que o consumidor ele não vai conseguir fazer a sua compra. Perfeito? Combinado? Vamos ficar atento em relação a todos os requisitos, pra que você possa se afiliar a um produto que realmente tem chance de realizar vendas, que você consiga realizar vendas, e começar aí a sua jornada empreendedora. Bom, outra dica pra você, e talvez essa seja a mais difícil de todas, porque nem todo mundo tem essa afinidade, ou simplesmente essa vontade, de aparecer, de sair um pouquinho por detrás dos bastidores. Mas que, ao decorrer do tempo, você vai perceber que vai ser importantíssimo pra você. Então, quando você vai ofertar um produto, principalmente aqueles produtos na qual você precisa realmente fazer um trabalho orgânico, é importante que você comece, de forma leve, devagar, mas sempre, a fazer, a produzir conteúdos próprios. Afinal de contas, os usuários, eles gostam de saber quem está por trás dos bastidores. Então, comece postando dentro de uma mídia social, comece com uma foto, comece com stories, comece com um vídeo curto de 15 segundos, 30 segundos, mas comece. É importante que você comece a aparecer, que você comece a se identificar, criando o gatilho de afinidade com o seu público. Afinal de contas, nós compramos mais de quem nós gostamos mais. Então, quando você começa a se familiarizar com o seu público, quando você começa a gerar afinidade com o seu público, com certeza ele vai estar mais disposto a aceitar aquilo que você está ofertando. Não é fácil, principalmente para quem não tem, para quem tem bastante vergonha, para quem não tem essa afinidade com câmera, para quem não gosta de aparecer realmente, mas, se você começar aos pouquinhos, eu tenho certeza que daqui a pouquinho vai fazer parte do seu dia, dia a dia, vai fazer parte da sua rotina, e isso vai ser importantíssimo. Se você quer realmente se tornar um afiliado, fazer com que seja a sua renda principal, você vai precisar se dedicar o máximo possível, e uma das dedicações é exatamente essa, é poder aparecer um pouquinho, é poder se familiarizar com o seu público, é criar a sua tribo, criar a sua audiência, e gerar afinidade com elas. E todo mundo gosta de falar com pessoas, ninguém quer falar com máquinas, ninguém quer falar com empresas apenas, ou com produtos. As pessoas gostam de falar com pessoas. Então, já vai trabalhando isso aí na sua mente, já vai fazendo pequenas ações, daqui a pouco você começa a aumentar essas ações, e daqui a pouquinho vai ser de forma bem leve, vai fazer parte da sua rotina, você vai fazer isso sem mesmo perceber, combinado? Outro ponto que é importantíssimo, é tomar muito, mas muito cuidado com as promessas que você faz quando você se torna um afiliado. Tome cuidado com as promessas enganosas, muitas vezes promessas que nem o próprio infoprodutor faz, o afiliado acaba fazendo, até por não ter um direcionamento de como fazer a divulgação, até pela necessidade de realizar as vendas de forma rápida, faz promessas que não existem, promessas que não cumprem com aquilo que o produtor, o infoprodutor ou o produto, ele está ofertando. Então, tome cuidado, não faça promessas enganosas, verifique exatamente aquele produto que você está realizando a venda, que você está se afiliando, quais são os benefícios daquele produto, e prometa somente aquilo que o próprio infoprodutor colocou na sua página de textinho. Não faça promessas enganosas, porque senão você só vai perder tempo, você vai correr risco de ser banido, você vai ter problemas, mesmo que você gerar venda, você provavelmente vai ter cancelamento de venda, porque você está prometendo algo que não existe. Então, toma muito cuidado com as promessas enganosas, fale somente a verdade com transparência, que com certeza você vai ter uma jornada de sucesso aí como afiliado. Perfeito? Combinado? Não vamos prometer algo que nós não vamos poder cumprir. Bom, mais um item aqui da nossa lista para você que está se tornando um afiliado e não sabe por onde começar. É muito comum que se você está se tornando um afiliado agora, você não tenha páginas de destino, você não utilize, você não tenha conhecimento de como criar um site, como criar uma página para poder vender o produto. Então, é muito comum que você utilize a página do próprio infoprodutor, do próprio produtor que está ali disponível, que você, inclusive, pode utilizar, tá? Então, se você está nesse momento de utilizar a página do próprio infoprodutor, claro que a gente sempre recomenda que você possa utilizar as suas próprias páginas, dessa forma você consegue ter uma página tendo conhecimento, é claro, ter uma página persuasiva, uma página que realmente faça com que o consumidor, ele sinta-se com a necessidade de adquirir, de fazer aquela compra. Se você não está nesse momento ainda, você começa utilizando a página do infoprodutor, mas fique atento a algumas características que precisam estar nessa página, até para que você possa facilitar a possibilidade de realizar vendas, tá? Quando a gente fala em página persuasiva, se você for utilizar a página do infoprodutor, fique atento se realmente é uma página que tem um poder de conversão, que tenha o poder de fazer com que o consumidor, ele faça ação de valor. O que é ação de valor? É realizar a venda, realizar a compra daquele produto, tá? Então, fique atento a alguns critérios ali na página de destino, na página de venda do infoprodutor. Por exemplo, se o botão de compra, ele está localizado em um local da página, onde tenha fácil acesso, onde o consumidor, ao acessar a página, ele já consiga visualizar aí o botão de compra, o botão para ele poder comprar aquele produto. Verifique-se na página de destino, existe o gatilho de prova social. A prova social, ela é importantíssima para fazer com que o consumidor, ele se sinta mais seguro em realizar uma compra. Então, verifique-se na página de vendas do produtor, ele tem ali depoimentos de pessoas que estão consumindo aquele produto, qual é a experiência dos usuários ao consumir aquele produto. Isso faz com que o usuário, ele se sinta mais confiável, mais confortável em realizar uma compra ali na página. Verifique também, se todos os benefícios, se ele consegue dispor de forma clara, quais são os benefícios de utilizar aquele produto, quais são as dores que ele vai sanar comprando aquele produto, que eu tenho certeza que o consumidor, ele vai se sentir mais confiante, ele vai se sentir mais à vontade em realizar a compra, vai se sentir mais seguro, e você começa a ter aí mais sucesso na divulgação dos seus produtos, você começa a ter sucesso na sua jornada como afiliado. Pegou papel e caneta? Anotou todas as dicas? Bom, a boa notícia que eu tenho para você é que nós vamos continuar essa jornada, essa foi apenas a primeira aula para você começar a se identificar como afiliado, a começar a se familiarizar como afiliado com os produtos no qual você vai se afiliar. Fique atento ao nosso canal, ao nosso conteúdo, que eu tenho certeza que a partir desse momento você vai conseguir ter uma jornada empreendedora de sucesso como afiliado. Eu te espero no próximo conteúdo. Um grande beijo e até lá! Um grande beijo e até lá! Um grande beijo e até lá!